E aí, my friend, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Eu vou limpar essa mecha aqui que manchou, né? Vou dar uma limpadinha, vou passar com bastante cuidado, que eu tenho medo que... Ó, você pode ver que já desbotou muito, né? Tá bem cinza, olha aí. Mas eu não quero, my friends, eu vou ver se eu consigo dar pra fazer uma limpeza. Eu misturei bem a água oxigenada da amêndia, ó, 40, água oxigenada. É, pra fazer a limpeza, pode ser até a 20, só que eu tô sem a 20 aqui. Aí, eu fiz a reconstrução dessa mecha, bastante reconstrução, coloquei a queretina pura, lavei, passei vinagre várias vezes. Mas vocês podem ver que... Olha aí, ó. Vocês podem ver que saiu bem, sabe? Desbotou bem. Só que essa parte aqui da frente só, que ficou muito azul. Aí, eu quero passar só aqui, fazer a limpeza com pó descolorante. É esse da Probelly, my friends, que eu tô usando. É esse aqui, ó. Outra blonde, né? Só que eu não tô achando a minha luva, my friends. A luvinha que eu usei ontem, né? Vou pegar aqui. Só que ela é uma atizadora muito forte, sabe? Tem que usar com creme, porque se não... É, vai acontecer de você... Não achar mesmo, viu? Ela é bem violeta, sabe? Quando a cor é bem violeta, assim? Ela, na hora que eu passei... Essa tinta, mas que eu tô importinada, que eu tô falando, tá? Que eu passei. Não ficou violeta, mas depois que eu mexi bem, esperei alguns minutinhos... Ela ficou mega violeta. Aí, eu vou deixar um pouquinho de tempo, né? É mais que tá me incomodando essa mecha grande azul aqui. Aí, eu acho que eu fiz muito pó. É da Amandie, my friends. Essa daqui. Pro Beli Amandie, que eu tô usando de um e de outro. É que é pra ficar um tom bem bonito mesmo. Vocês sabem como é que é. Tem que descolorir tudo. Né? Ah, eu não gosto de descolorir, não, my friends. Vou passar aqui rapidinho, só pra tirar essa cor aqui. Já vou tirar do cabelo, já. Só nessas mechas, assim, sabe? Que eu passei mesmo. Olha, eu acho que eu fiz é muito. Olha o tantinho que eu fiz. Acho que exagerei. Vou fazer só um dedinho, só. Tem que espalhar bem, né? Deixar bem homogênea pra mechar. E eu tenho uma tintura aí, que eu acho que dá pra mim usar aqui na frente. Que é a Alphapark, lembra? A 12. Tenho ela ainda aí. É difícil o cabelo loiro dar trabalho, né? Acho que tá o do cabelo. Olha, my friends, fala a verdade. Meu cabelo ondulado. Tá muito trabalho, viu? Gasta muito creme. Esse negócio também de falarem que só cabelo loiro dá trabalho, é mentira. Porque misericórdia, my friends. Nossa, dá um trabalhão infinito, viu? Esse cachorro, esse cacheado meu que tá agora, sabe? Esse onduladinho. Meu cabelo é quase liso. A gente chega a ser um ondulado muito potente, sabe? E aí, eu tô olhando aqui, tô vendo se não fica tudo borrachado, né? Ai, gente. Tá saindo azul, tá? A menina falou que saia só com água oxigenada. Eu acho que ela... Ou pode ser que o dela foi mais fácil, porque não sai essa tinta marxistão aqui com água oxigenada, não. Não sai isso com... Não sai só com chapão de resíduo, não, hein? Nem vento. Ela vai sair agora sim, mas com descolorante. Eu acho que vai sair sim. De o rei ep. Com as... Ah, terminei já. Aí, eu vou deixar um pouco. Acho que o tanto que manda aqui, né? Uns 15, 30 minutos, né? Nossa, pere, marca, deixa. Ah, usei tudo, my friends, tá, né? Pra espalhar bem isso aqui. Mas e pra passar na raiz sem manchar, também tem que ter a tática, né? Pronto, my friends. Vou esperar 30 e depois eu venho mostrar se sair o azul, tá? Uns 30 minutos, vou esperar. É só esse daqui que tá me incomodando. Tem um aqui embaixo, mas nem dá pra ver, ó. Mas eu não posso ficar soltando, senão vai ficar... Pegando outro cabelo. Que doido de pedra, né? Olha, não saiu só com shampoo anti-resíduos, tá? Eu vim aqui mais pra avisar vocês que... Lá no outro vídeo eu falei, né? Que dava pra... Deixa eu... Ajeitar aqui. Que dava pra, é... Tirar, mas assim, desbotou. Mas não saiu, my friends. Não saiu, não. Tô dando uma limpeza agora com descolorante. Já vou... É... Enxaguar... Pra ver se sai a mancha. Vamos ver, né? Aí, me aguarde aí que eu volto com o final, tá? Tá? Fica da cor da caixinha somente se descolorir mesmo, né? Olha aí. Se descolorir, né? Fica da cor da caixinha. Bem... Bem... Feitinho, né? Passar bem direitinho. Ó. Ela funciona assim, viu? Ó. Só que o estranho foi que eu passei depois. Eu passei a tinta primeiro e depois eu passei o descolorante. Ó. Ficou da cor da caixinha. Gente! Doida de pedra, né? My friends. Doida de pedra. Friends, olha aí, ó. Tirei a mancha. Mas não deu certo. Beleza a balada. Aleluia. Tá tudo de novo. Tchau.